Mãe, a senhora tá bem? Tô. Não tá machucada? Eu tô bem, eu tô bem. Quem é você? Por que destruiu a nossa loja? Responde. Calminha aí, garoto. A sua mãe pegou um dinheiro da nossa empresa e é só isso. O que que você quer? O meu dinheiro. Paga pelos danos primeiro.